Extra, extra O mundo ficou louco Extra, extra E querem que você fique também Extra, extra Leia isso da poltrona Extra, extra Sentado e conformado Calcule O seno do cosseno E faça de novo se estiver errado Se forme com honras Assim estará empregado E rico ao quadrado Conheça A vida selvagem dos pinguins De paletó Assista do sofá Entre sua mãe e sua avó Deus não tem dó Houve dose De informação inútil Houve dose De coisa sem sentido Houve dose De informação inútil Houve dose Houve dose Extra E querem que você fique também Extra, extra Também Extra, extra Overdose De informação inútil Overdose De coisa sem sentido Overdose De informação inútil Overdose Do choro ao riso Do peito ao siso Ontem e agora Expressar é preciso Mas oito milhões de vozes Em automáticas doses Deformam aliados E formam algozes Metendo pés pelas mãos Dissonantes, sem refrãos No ouvido e na mente Enlouquecendo os sãos Com cifras no ouvido E o coração reprimido Ecoa só palpitação Com fim sem sentido Do choro Do choro Do choro Do choro Do choro No ouvido e na mente Está na meia Olha smoking Obrigado.